Amigo, coloca aí Léo Marques e R Preitas Léo Marques e R... Peraí, olha aí, a primeira, essa aí Essa, 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 essa A próxima, viu? Vai! Quando eu te ligar, não vai recusar Não deixe chamar até cair Pois a pulsação do meu coração É o seu amor Não me deixe morrer Atende aí, bebê Não me deixe morrer Atende aí, bebê Eu amo! Ele que votou, irmã, ele que votou Pelo amor de Deus Não tem zíper não, pode puxar Não tem zíper não Vai, vai, vai Não tem zíper não Até a bota do miojo Do miojo Do miojo, mulher Vamos chegar, do miojo Acredito que esses zíperes das costas E aí, bebê Eu vou verra, eu vou verra, eu vou verra, eu vou verra Ai, eu vou verra, eu tô me cagando A música é como? Ai, eu vou verra